Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e hoje nós vamos falar um pouco sobre aço inox. Você já deve ter reparado que a maioria dos materiais presentes na indústria, dos tanques, das tubulações, são feitas de inox. Por que será? Vocês sabem por que esses materiais são feitos de inox? Como é feita essa escolha? Então vamos começar com a definição de aço. O que é aço? Aço é uma liga metálica composta principalmente por ferro e carbono. O aço inox se difere dos outros ácidos pela composição de cromo presente nele. Essa composição ideal de cromo permite uma maior resistência à corrosão nesse aço inox. O aço inox é dividido em três principais famílias. Os austeníticos, os ferríticos e os mertensíticos. Os austenísticos são os mais produzidos mundialmente, porque eles têm uma maior facilidade de conformação. Os mertensíticos são utilizados em facas e ferramentas e eles são mais resistentes, mais duros. Ou seja, ele não é soldável, ele não é malenável. Já os ferríticos são utilizados principalmente em utensílios domésticos e ele se assemelha muito mais ao aço comum. Então ele tem uma resistência muito menor à corrosão. Então daí a gente já tem a primeira separação. Se eu estou em uma indústria em que eu preciso que o meu aço inox seja soldável, seja maleável para eu conseguir construir curvas, soldar um pedaço no outro, eu tenho que utilizar o aço inox austenítico. Bom, então além de todas essas características ditas sobre o aço inox e as suas respectivas famílias, quais são os principais motivos que fazem com que ele seja amplamente utilizado? Bom, a primeira coisa, pensando em meio ambiente, é que ele é um material 100% reciclável. Então ele reduz os prejuízos ao meio ambiente em comparação com outros aços. Além disso, ele tem um baixo custo de manutenção. Eles possuem uma facilidade de limpeza por ter baixa rugosidade. Ele é um material inerte, então ele não transfere características indesejáveis para o produto. Tem uma alta durabilidade, estabilidade em temperaturas extremas. Ele é mais resistente à corrosão, mais resistente à oxidação, então ele não vai enferrujar. E além de tudo, ele é visualmente bonito, né? Então, quando nós vamos para uma indústria, para uma cervejaria, por exemplo, e a gente vê aqueles tanques, aquelas tubulações brilhando, limpinhas, é bem bonito de se ver. É isso, pessoal. Qualquer dúvidas ou comentários, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau.